Sobre legislação, eu sou a Bruna Marinho Sato, eu sou advogada, trabalhista, trabalho já há mais de 10 anos com o direito do trabalho e eu sempre digo que o direito do trabalho a gente não pode ver só de um lado, só do empregado ou do empregador. Nós temos que ver o direito do trabalho como um direito social que é e que regulamenta a vida das pessoas, tirando em miúdos, é isso que acontece. Então eu trabalho com o direito do trabalho e as minhas abordagens via de regra também são desta forma, não levando nem para um lado nem para o outro porque eu não entendo que tenha que ser dessa forma. Certo. Bruna, gente, obrigada por estarem aqui novamente, quem está entrando, então vamos falar hoje sobre o direito do trabalho. E o Bolsonaro, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas ele deu uma declaração até em represália a alguns governadores e prefeitos que não estão querendo amenizar a quarentena, de que provavelmente teria alguma brecha aí na CLT que eles poderiam ter que pagar em cargos trabalhistas para os empregados, para as empresas que não estão podendo voltar ao trabalho. Como é que funciona isso, Bruna? É, esse é mais uma falácia, né? O que a gente tem bastante por aí, né? A legislação é bastante clara e não se aplica neste caso, tá? A não ser que se faça uma interpretação super mega extensiva desse artigo de lei, mas ela não se aplica para estes casos. Então, as pessoas estão querendo justificar uma coisa sem amparo legal. Então, a gente precisa falar de forma correta, né? E sempre se atentar e buscar informação em pessoas que tenham conhecimento técnico, né? Que, às vezes, as informações ali do governo não estão muito restritas à parte técnica, né? Ah, sei. Então, na verdade, nessa situação não se aplica, porque é uma situação de calamidade, de causa... Não, não se aplica a esse assunto, não se aplica. Não existe nenhuma previsão legal de que o governo vai pagar nenhum tipo de rescisão do trabalhador. Isso é risco do empresário, do empregador. Então, o empregador, ele tem os benefícios do negócio, de ter o seu benefício de ter o lucro, mas ele também, na hora do aperto, tem que ter a responsabilidade de pagamento dos seus trabalhadores. É assim que funciona e tem que funcionar desta forma. Assim como o funcionário não tem o risco do negócio e recebe o seu salário e pronto. Então, essa é a relação de trabalho. Certo, Bruna. E o Bolsonaro também, ele liberou recentemente, acho que foi ontem, novas atividades a saírem da quarentena e voltarem as suas atividades funcionarem. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do empregador quando ele tira alguém de um local seguro, como a quarentena, e diz, não, tu tem que voltar a trabalhar porque a tua atividade foi liberada. Tem algum tipo de obrigação? É, a MP trouxe, a 927, a MP 927, que foi editada e publicada no domingo, tem uma previsão dizendo que se o trabalhador contrair o vírus da Covid-19 trabalhando, isso não se considera doença laboral, doença do trabalho. Desde que ela pode ser considerada, mas tem que comprovar que efetivamente foi no local de trabalho. O que com certeza vai ser bastante difícil na prática, né? Então, de qualquer forma, isso vai ter uma vasta discussão no judiciário depois, porque a gente sabe que essa quarentena, esse resguardo, esse isolamento social, é um período que a gente está torcendo todo mundo que dure muito pouco. Porém, não é o que a gente está vendo com os outros países. E hoje mesmo, lá em Milão, o prefeito, se eu não me engano, foi que pediu desculpas pelo erro que ele teve de colocar as pessoas em risco o tempo muito antes do que deveria. E a gente está correndo esse risco porque a gente está ouvindo a questão do presidente falando que a gente precisa voltar a trabalhar, porque a economia vai quebrar, isso tudo. A gente entende que a economia realmente vai ter bastante quebra, vai ter bastante prejuízo. Porém, entre a vida e o dinheiro, a gente sempre tem que preservar a vida. E eu não tenho dúvida que os governadores e os prefeitos estão corretos nessa quebra de braço que as pessoas falam que é só política. Para mim, não é só política, embora seja também, porque a nossa vida é regida por política, embora as pessoas não queiram acreditar e não queiram aceitar, nós vivemos em razão da política e por ela que ela decide o que a gente faz. E agora a gente está vendo mais ainda que os políticos decidem a nossa vida. Eles estão decidindo que nós temos que ficar em casa, por razões técnicas. Então, a gente precisa sempre levar em consideração isso, né? Primeiros vamos preservar a vida, depois vamos buscar o prejuízo que nós teremos. e todo mundo vai ter. A gente sabe disso. Certo. Uma outra dúvida que me ocorre, né? A Câmara dos Deputados, ela aprovou o auxílio emergencial de 600 reais para pessoas que são autônomas, desempregados, são microempreendedores de baixa renda. E o Bolsonaro precisa sancionar, ele queria só dar 200 reais, né? Qual que é o impacto disso na prática? Tem como funcionar? Como as pessoas teriam como retirar esse auxílio? Isso iria quebrar o país? Olha só. Primeiro que essa lei precisa passar pelo Senado, né? Para ter aprovação e para ter o início da vigência. Então, a gente imagina que nesta próxima semana isso vá para a votação no Senado e tenha sido deferido esse benefício, né? Que até eles têm um nome, eu até vou pegar aqui na minha colinha que eu estava estudando hoje porque é tanta novidade que a gente precisa tomar nota, né? Então, é um projeto de lei que já estava desde 2017, o que foi aprovado na Câmara ontem. Então, isso é bastante importante a gente falar porque é o projeto da renda mínima emergencial que eles estão chamando, tá? É o projeto de lei, quem quiser dar uma olhada, 9.236, que fala dessa questão dos 600 reais que foi uma batalha da oposição do governo Bolsonaro. A gente precisa sempre trazer a informação, né? Porque é isso que está acontecendo. Se vocês quiserem olhar lá no site da Câmara, é isso que aconteceu. Então, se conseguiu aumentar este valor de 600 reais para cada trabalhador limitado a dois por família e as mulheres que são mães solteiras vão poder receber dois benefícios que vai ser 1.200 reais que também é uma coisa bastante importante, né? Que a gente sabe que nós temos um país de muitas mulheres mães solteiras e que não tem de onde tirar também. Quem são os beneficiários dessa legislação que ressalte precisa passar ainda pelo Senado para ter vigência e também as formas de como a gente vai poder receber isso. Embora tenha alguma coisa ainda de informação. Então, são os trabalhadores informais, os autônomos, os desempregados e os microempreendedores individuais, tá? Essas pessoas, elas têm que ter renda mensal familiar de até três salários mínimos. Então, é para o pessoal realmente que está sem renda nenhuma nesse momento ou quase nenhuma. Então, esse é um benefício, no meu entender, bastante importante e que a gente precisa, vamos dizer, louvar ou ficar muito feliz que isso está acontecendo e que os políticos aprovaram da Câmara dos Deputados por unanimidade, o que também é bastante importante a gente falar porque, efetivamente, quando a gente fala da classe política a gente fala de que eles não fazem nada pelo povo, aquela coisa toda. Então, agora que eles estão fazendo, a gente também precisa dizer que eles estão fazendo, né? Para a gente ser justo nas nossas críticas e nas nossas posições. Eu imagino que o Senado também vai aprovar de forma unânime porque realmente é um benefício que vai diminuir o impacto da sociedade, vai diminuir a crise para que as pessoas consigam ter alimento em casa nesse período em que a saúde está em primeiro lugar. Eu vejo aqui que um amigo nosso comentou, né? Vamos ter saúde, mas não vamos ter renda, emprego, né? Mas, num momento em que a gente tem que pesar as duas coisas não adianta a gente ter renda no banco porque a gente faleceu, né? Então, a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que o empregador também está muito preocupado, tanto quanto o empregado mas, nesse momento, infelizmente, a saúde tem que estar em primeiro lugar. E aí, eu estou vendo o comentário aqui do Rodrigo Gonçalves 2020, 2020, já está muito tarde para esse benefício ser aprovado pelo Senado, pessoas já estão implorando por alimentos, por estarem necessitados. A gente começa a pensar, se demorar muito também, esse tipo de situação, a gente sabe que, quando chega ao extremo, muitas pessoas começam uma guerra civil, começam assaltos, saques. Então, tem que ter uma medida imediata dos governos para acalmar os ânimos e dar, pelo menos, a subsistência, né? Este benefício seria retroativo ou apenas valeria a partir da lei votada, diz o Júlio? A princípio é a partir da lei, tá? Mas, como a gente sempre vê, a legislação pode ter algumas alterações em cada casa, né? O Senado pode fazer alguma alteração falando da questão de retroatividade, mas eu não imagino que isso vai acontecer, porque isso, eles estão por uns meses, que isso vai ter essa mudança por três meses, para as pessoas, que pode ser aumentada para outros meses, dependendo de como vai acontecer a pandemia e essa restrição de trabalho, né? Então, nós não temos, nesse momento, uma certeza do que efetivamente vai acontecer, né? Nós estamos trazendo aqui uma coisa extremamente nova, né? Que está ainda em votação, então, é notícia super quente, né? Mas que ainda podem ter alterações. E o pagamento vai ser pelas redes bancárias públicas, conforme o cadastro que já existe no governo. Então, já são milhões de pessoas que têm cadastro, que estão pedindo benefícios, né? Tanto no INSS, como o Bolsa Família, que também vai ter um valor diferenciado para quem já recebe Bolsa Família, vai receber uma complementação. Mas isso tudo, as regras bem específicas, a gente vai ter que aguardar o Senado. Certo. E o Bolsonaro também chegou a editar uma medida provisória, que a princípio deu muita polêmica, porque ele deixava as empresas, permitia que as empresas pudessem demitir os seus colaboradores, ou pelo menos retirar, suspender o salário por quatro meses, sem que tivesse que arcar com qualquer tipo de indenização, e sem qualquer contrapartida aos trabalhadores. Mas aí depois, mediante as críticas, ele recuou, né? Mas permaneceram outras cláusulas aí nessa medida provisória. Como é que foi isso? E também, quais são as medidas que permaneceram, se elas mudam muito o que nós temos hoje? É, o que aconteceu, tá? A medida provisória 927, ela foi publicada no Diário Oficial do Domingo. Ela é um pedido totalmente, que se coaduna com o pedido dos grandes empresários. Isso a gente tem toda a comprovação ali, nas redes sociais, onde a gente vê todos os pedidos ali. De qualquer forma, muitas das coisas são importantes ter essa reglamentação. Esse artigo 18, que foi revogado, que falava da ausência de pagamento por até quatro meses, ele determinava que o funcionário deveria ser encaminhado ou matriculado num curso de formação. Só que nesse curso de formação, por quatro meses, o empregador não precisava pagar o salário. Isso inviabilizaria uma sociedade por completo, né? Porque a gente sabe que o funcionário, ele precisa receber. E a empresa também não tem como fazer um pagamento. E aí fica essa condição toda. Como a sociedade reagiu de forma bastante negativa, no dia seguinte, pelo Twitter, o Bolsonaro falou que iria revogar. E ele revogou, então, na terça-feira, saiu no Diário Oficial, que isso não pode mais, não pode ser feito. Porém, a gente sabe que tem muitas empresas da região que fizeram essa informação para os seus funcionários, que disseram que esses dias, 15 dias que estariam em casa, eles não iriam receber. Então, a gente está recebendo muitas perguntas por direct, por mensagem, enfim, perguntando se isso vai valer efetivamente. E aí nós temos uma insegurança jurídica absurda agora. Porque nessa MP 927, fala que todas as ações tomadas pelo empregador, anteriores aos 30 dias da publicação da medida provisória, então nós vamos falar hoje, dia 27, foi dia, no domingo, deixa eu ver que dia que foi aqui, foi no dia 22. Então, desde o dia 22 de fevereiro até 22 de março, todas as ações tomadas pelo empregador, eles têm validade sobre a legislação. Então, o que vai acontecer na prática? O empregador vai dizer que tem validade em razão da SMP e o funcionário vai querer receber. O que vai acontecer? Um monte de enxurrada de ações trabalhistas falando sobre isso. O que eu imagino que vai acontecer nessas ações trabalhistas? Como esse é uma informação, é uma legislação manifestadamente inconstitucional, e isso já foi falado por vários órgãos da Justiça, do Judiciário, da OAB também, eu imagino que o empregador vai ter que fazer o pagamento desses dias parados. Mas isso tudo vai ser uma discussão posterior. Então, é isso que a gente fala, né? Nesse momento, a gente tem muita insegurança jurídica, que seria um momento que a gente precisa de informação correta e certeira. Que o empregador também não pode ficar nesse vai e vem de informações, nesse vai e vem de... edita uma lei, depois revoga. Isso é terrível, né? Porque ninguém sabe o que fazer. O empregador também não sabe o que fazer. E ele quer fazer de forma correta, e de forma menos gravosa, menos danosa para ele também, né? E aí a gente fala das possibilidades que a gente tem nesse período. Então, essa questão de não fazer pagamento foi revogada? Não pode, vai ter que pagar. As atividades em que tiver possibilidade de fazer teletrabalho, então tem uma regulamentação ali na MP falando que o trabalhador pode ser dispensado do ambiente de trabalho da empresa e trabalhar em casa. Então, isso é uma possibilidade, tem que haver a informação com 48 horas de antecedência. Mas, como eu disse, 30 dias antes da edição da MP, quem fez isso vai ter a sua validade. Até porque as 48 horas agora são impossíveis, porque todo mundo está em casa, né? Então, vai ter essa vigência. A questão da compensação de horas, né? Então, um regime de compensação de horas ao inverso que a gente está falando, né? As avessas. Como é que funciona a compensação de horas tradicional? O trabalhador faz hora extra e essas horas ficam num banco de horas que vão ser compensadas em folga num dia posterior, conforme o empregador quiser conceber essa folga, né? Essa possibilidade da MP faz ao contrário. Então, o trabalhador está em casa, sem trabalhar, e o empregador fica em haver dessas horas que o funcionário não está trabalhando. Então, ele vai ter até 18 meses após o término da vigência da MP para fazer, para requerer o cumprimento dessas horas que o funcionário trabalha, tá? Temos outras coisas com relações às férias. Então, pode ser concedida as férias coletivas, não precisa informar nem sindicato, nem ministério do trabalho, que isso é o que ocorre na forma tradicional. Então, isso pode ser concedido. Uma coisa bastante importante é as férias quando o trabalhador não tem direito ainda. Porque a gente sabe que o trabalhador só tem direito a férias após um ano trabalhando na empresa. Mas, por exemplo, com essa MP, se possibilitou que um trabalhador que tenha oito meses, por exemplo, de empresa, pode ser antecipada as férias dele. E isso vai ser compensado depois. Então, isso só é permitido agora em razão da pandemia e da MP 927. Também pode ser fracionada de cinco em cinco dias, que não é o caso nesse momento, que nós estamos a mais do que cinco dias, mas pode ter esse fracionamento. Ainda com relação a isso, nós podemos aproveitar e antecipar os feriados e o empregador pode fazer como ele quiser, porém, não os feriados religiosos. Os feriados religiosos, o trabalhador tem que concordar. Então, tem que ser um acordo por escrito entre o trabalhador e a empresa. Isso tem que levar bastante em consideração, porque se não for assim, vai ser anulada essa compensação. Todas as suspensões de exigências do Ministério do Trabalho, de fiscalização de segurança e saúde, isso também estão suspensos, todos os prazos administrativos, as penalidades, as multas, tudo isso está suspenso nesse momento. A questão do fundo de garantia. Então, o empregador pode fazer o pagamento dos meses de março, abril e maio no mês de junho. Então, o empregador pode fazer o pagamento dos meses de março, abril e maio, no mês de junho. Oi, Bruna, está travando. Alô, está travando. Estou lá. Oi, Priscila. Oi, agora voltou. Travou e não entendi nada, tá? Essa é a última... Ah, eu não estava mais te vendo. Continuei falando, mas não estou descendo. É que é tanta informação que eu acho que o Insta falou, não, chega, 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 porque eu já me confundi. Esses dias ele deu uma travada de tal, mas acho que hoje não. É. E a questão também do negociado versus legislado, né? Que a gente fala há bastante tempo já com a reforma trabalhista e agora também está na MP, que o que é, né? É toda negociação entre funcionário e patrão tem prevalência sobre a legislação. Então, isso já está, desde que não seja contrário à Constituição. Isso também está ali na MP. Certo, eu vi que tem uma pergunta aqui, eu não sei se de repente tudo dá por dentro disso, mas o Júlio fala, Bruna, você teria alguma informação de como estão as questões trabalhistas sendo tratadas nessa situação de coronavírus em outros países? Que cada país tem uma... É, cada país tem uma legislação, né? E como a gente está com muita mudança de legislação aqui, a gente não está tendo muito tempo de ver a questão dos outros países, né? Mas não tenha dúvida que também está essa loucura, porque está todo mundo com dificuldades, né? As pessoas querem trabalhar, mas não se pode agora. Tem razão da saúde que a gente já falou antes. É uma situação muito complexa, a gente nunca viveu isso, e tomara que a gente só viva uma vez, né? Nesta vida, mas a gente vai ter que achar meios para resolver esse impasse todo. Certo. Bruna, eu tenho uma pergunta. Então, e que os empregadores, de repente, né? Para quem tem um negócio e está assistindo isso, existe alguma possibilidade? Ah, cortou a tua pergunta para mim. Cortou a tua pergunta para mim. É, está me deixando uma travada. Está me ouvindo direito agora? Agora sim. Não? Sim. Tá. É, está travando. Gente, como é que está aí? Alguém escreva e está ouvindo a gente direito e só nós que estamos com essa situação aqui. Alô? Oi, eu estou te ouvindo. Está travando um pouco, mas eu estou te ouvindo. Alguém dá um oito ou não? E a questão dos empregadores, né, Bruna? Por exemplo, existe alguma... Está travando, diz o Júlio. Existe alguma forma de, por exemplo, reduzir o salário, mas que esteja dentro da lei, esteja previsto, ou isso não tem nenhuma brecha que permita com que o empregador reduza o gasto, né, com a folha de pagamento? É, nós temos todas essas possibilidades que eu falei agora para a gente trocar, né, o período em casa por férias, por banco de horas. Agora, a questão de não pagar salário, nós temos a brecha da questão da negociação, que em algumas... Alguns estudiosos estão falando a questão de diminuir, né, cargo horário e diminuir salário, porém, isso é bastante arriscado para o empregador, tá? Isso na Justiça do Trabalho pode vir a ser contestado e ele pode vir a ser condenado ao pagamento, mas a gente tem que levar em consideração também que alguns sindicatos de categorias já fizeram acordos coletivos, que é o caso do sindicato de Bento Gonçalves, do Moveleiro e Construção Civil, que já fizeram com a possibilidade de redução de jornada e redução de pagamento de salário de 20%. Então, também tem que ficar atento a isso, né, as negociações coletivas entre sindicatos, né, patronal e de trabalhador, para ter essa resposta atracada. Já que tu tocou no assunto de sindicatos, qual que é o papel do sindicato agora, nesse momento, que é tão... que nunca aconteceu antes, né, porque fica as empresas sofrendo, mas o empregador também sofrendo. Qual que é o papel? Tu já presenciou algum tipo de conflito e embate nesse período? Os sindicatos sofreram um desmonte, né, em razão da reforma trabalhista. E aí se tirou o dinheiro dos sindicatos, né, não vou dizer se isso é bom ou se isso é ruim, cada um tem o seu pensamento, né, mas os sindicatos hoje não têm a força que eles tinham antes. Tanto por questão financeira como de questão de aceitação das pessoas. Então, nesse momento, embora nós tenhamos como sindicato aqui, que eu citei, o Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul, são sindicatos bastante grandes, né, e que ainda tem essa força, eles estão trabalhando, que é a função do sindicato, que é a negociação coletiva para que essa questão de negociação entre as partes, entre o trabalhador e o empregador, não seja tão danosa. Então, quando se faz a questão coletiva, né, ela é menos danosa para todo mundo. Mas, nesse momento, nós não temos mais tanta força dos sindicatos, né, e aí também é uma questão que a gente tem que pensar nesse momento, né, todos os trabalhadores que estão aí, muitos autônomos, né, que também a gente recebe muitas perguntas dos autônomos que são autônomos agora porque perderam os seus trabalhos formais, né, em razão de crise, em razão de toda a questão que a gente sabe que aconteceu e vem acontecendo, mas agora eles questionam, e eles falam, como era bom antes que eu tinha um sindicato que fazia a negociação para mim, né, que tem toda a questão de SID, né, que é um dos pontos que o sindicato negocia, e agora se está falando sobre isso, embora não com tanta intensidade, que nós estamos falando de coronavírus e de tanta legislação para isso, mas eu não tenho dúvida que quando passar isso vai vir à tona de novo a questão do imposto sindical, das negociações, o quanto é válido ou não ter os sindicatos nisso, né, então isso não tenho dúvida que vai ser uma discussão. Certo. Quais são as principais dúvidas que eu vejo que muita gente começa a perguntar e enviar quando sai alguma matéria em jornais, por exemplo, as perguntas dos leitores é geralmente sobre os direitos trabalhistas deles em particular. Tu tem recebido muito nos teus canais de comunicação perguntas específicas? Quais são as mais recorrentes? É, bastante gente que está na informalidade, né, os autônomos estão muito preocupados com relação à ausência de trabalho, e aí se tu não trabalha, tu não recebe, né. Bastante gente preocupada, bastante empregador, né, preocupado também com a folha de pagamento, com que forma fazer para ter menos risco depois, então está todo mundo preocupado, as questões todas de como fazer, de como deixar as pessoas em casa, tudo isso ainda é muito incerto, embora a gente tenha a legislação da MP, a aplicabilidade de muitas coisas serão contestadas pelas vias legais. Então, eu sempre digo para todo mundo, tem que ser algo prudente e algo justo, né, se é que a gente vai encontrar algo justo nesse momento. Mas, eu vou ressaltar que, para mim, não tem outra forma do que esse momento. Todos nós, porque eu também sou autônoma, sou empregadora, sou funcionária de alguns lugares também, eu passo por todas essas dúvidas e esses medos também, mas eu não tenho dúvida que entre dinheiro e entre saúde, eu vou ficar com saúde sempre. Certo. Tu consegue vislumbrar algum tipo de mudança nas relações de trabalho depois do coronavírus? a sociedade, o sistema trabalhista? Alguma coisa vai mudar com isso? Com certeza. Nós vamos mudar. Eu sempre digo, né, que isso não vem à toa. Isso tudo está acontecendo por uma razão. Talvez a gente não saiba em breve o porquê que está acontecendo, mas nós precisamos sempre pensar no melhor. e nós estamos num ano político, num ano eleitoral, embora eu imagine que isso vá se postergar às eleições deste ano e o que eu acharia bastante prudente também, em razão de aglomeração e em razão da gente não ter uma ausência de discussão dos pontos que a gente precisa num ano eleitoral. Mas por que eu falo que isso é bastante importante num ano eleitoral? Porque nós estamos percebendo na prática, na pele, que nós não somos independentes desse universo, nessa sociedade. O nosso reflete na sociedade e reflete no outro. E isso é falar de política. Isso é falar do coletivo. Então nós vamos ter que conversar sobre as relações de trabalho de forma que sejam mais justas. E eu não estou falando que elas são injustas por um lado ou por outro. Eu estou falando que as relações de trabalho talvez hoje não são representativas do que a gente está precisando quanto sociedade. E eu falo com relação, por exemplo, ao teletrabalho. Que muitas empresas e muitos empregadores estão se dando conta de que a gente pode ter, por exemplo, isso eu vou citar alguns exemplos aqui, a gente pode ter uma sede, por exemplo, de um escritório jurídico, por exemplo. Eu posso ter uma sede muito pequena com funcionários trabalhando em casa, por exemplo, e com um custo mensal muito menor do que a gente tem hoje. Por que isso não se pensa, não se pensava até então? Porque a gente é tradicional, a gente é conservador e a gente não pensava nisso. Da mesma forma que alguns trabalhadores serão demitidos não em razão da crise que nós estamos agora. Serão demitidos porque os seus trabalhos vão ser dispensáveis nesse segundo momento. E por quê? Por uma série de motivos. Porque nós vamos usar, talvez, muito mais as redes sociais, que nós estamos vendo um boom, nessa questão de live, nessa questão nós estamos vendo empresas se reinventando de forma magnífica nesse período. fazendo teleentrega, fazendo venda online, nós estamos tendo, nós poderíamos falar que no mínimo 10 empresas que estão se reinventando e fazendo trabalhos magníficos. E aí algumas pessoas vão sobrar e vão ter que se reinventar também. Então, se eu puder falar alguma coisa, dar alguma dica nesse momento, é que as pessoas que estão em casa pensem na sua forma de trabalho, pensem se o seu trabalho está sendo bem feito, porque eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, que assiste as minhas palestras, que o pouco que a gente tem responsabilidade de fazer, a gente tem que fazer com responsabilidade, de fato, e tem que fazer muito bem feito, porque logo adiante nós vamos ter retorno, ou um positivo ou um negativo. E agora, eu não tenho dúvida nenhuma que os trabalhadores que não trabalham de forma de vestir a camiseta, de fazer uma coisa, um trabalho bem feito, serão dispensados. Não só pela crise, mas também porque o seu trabalho está sendo dispensado. Certo. O Boroto, o Asir Boroto está falando, acho que temos que ter cuidado. Primeiros mais necessitados. Oi, Asir. Bom que você está sempre aqui vendo as lives. O Everson falando, uma boa noite aqui da Fruteira Natural. Boa noite. Se vocês têm dúvidas, pessoal, se você é trabalhador, tem alguma dúvida específica, aproveita esse momento e tira as dúvidas aqui com a Bruna Marinho Rossato, que é uma advogada especializada nessa área e ela sabe muito, são mais de 10 anos trabalhando com isso. Bruna, você tem alguma coisa que eu não cheguei a comentar, algum tipo de consideração, alguma novidade? Tenho várias novidades e eu vou pegar de novo aqui as minhas anotações que hoje eu estava estudando para trazer realmente as informações mais atuais. Então, nós temos a questão da renda mínima que nós já falamos, que é um projeto de 2017, mas foi votado agora. O projeto de lei 70220 que é com relação aos atestados médicos que foi aprovado ontem na Câmara também. e o que que fala? Todo o projeto prevê que todo o trabalhador tenha dispensado o atestado médico se ele estiver infectado pelo coronavírus. O que que impacta isso se isso passar no Senado? O que que nós temos hoje? Primeiro vai impactar o sistema de saúde, que eu acho bastante benéfico. O trabalhador só vai precisar informar o seu empregador que está com o coronavírus, do Covid através do exame e aí nós vamos ter que ter esse empecilho e essa dificuldade que nós não temos exames hoje, mas tomara que tenhamos logo à frente, mas as pessoas não vão precisar ir até o sistema de saúde para pegar um atestado médico para entregar para o seu empregador, mas eu quero ressaltar que isso só foi só passou na Câmara dos Deputados, precisa passar no Senado ainda, mas é um projeto que eu acho que vem para facilitar as relações e também para diminuir contágio, que é isso que a gente está falando ainda hoje, sobre isso. E a questão, se ele tiver que passar na quarentena, ele vai poder se ausentar e informar e aí vai pelo INSS depois como auxílio doença normal. Mas é só um, precisa dessa lei realmente para regulamentar essas questões todas, porque a gente vê muito na prática agora as pessoas correndo para os atendimentos, se infectando lá às vezes, e aí as coisas, a bola de neve só aumenta. E tem outros projetos, na Câmara, se alguém tiver interesse, é só acessar o site da Câmara dos Deputados, tem lá a página inicial, fala de todos os projetos que vão à votação, os que foram aprovados, é bastante vasto o que a gente tem lá de informação, tá? E o que o Bolsonaro anunciou hoje foi a questão da linha de crédito para as pequenas e médias empresas, para elas pagarem os salários. Isso é uma linha de crédito que vai possibilitar o pagamento de até dois salários mínimos por dois meses para cada trabalhador, tá? E quem pode acessar essa linha vai ser uma linha de crédito de forma privada, com os bancos privados, não vai ser de forma pública, uma parte, tá? Então, são empresas que têm faturamento anual de 360 mil até 10 milhões, tá? Eles estimam que o programa pode atender a 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de pessoas. Então, isso é uma estimativa, o que também isso ajudaria bastante, né? Nessa questão da crise. Claro que a gente vai pensar, as pessoas vão me dizer, nossa, mas por que não dinheiro público? E aí, de novo, eu vou invocar a questão de política, né? A política que nós elegemos no governo Bolsonaro é uma política liberal. A política liberal fala o que? Fala o que? Cada um tem que buscar os seus meios. E é isso que ele está fazendo neste momento com relação às pequenas e médias empresas. Está fornecendo uma facilidade de financiamento, né? Uma linha de crédito com juros menores para esses empregadores desta faixa. Então, essa é a política liberal. Tá. Questões trabalhistas provenientes desse período, elas podem ser julgadas com alguma ressalva depois ou não? é bastante complexo responder isso. É aquilo que eu te disse antes. Nós tivemos uma MP publicada, depois se teve uma alteração dois dias depois, que é a questão do artigo 18. Muitas empresas tomaram as suas atitudes antes mesmo da MP e aí a MP valida, porém algumas atitudes são contrárias à Constituição. Então, trocando assim em palavras mais fáceis, nós teremos muita discussão no Judiciário depois com relação a todas as atitudes tomadas agora. Muita gente está tendo atitudes de precaução, que eu acho que serão entendidas desta forma, mas a gente sabe que muitas empresas fizeram algumas loucuras, assim, como sempre acontece, né, e algumas pessoas simplesmente deixaram de trabalhar também, não informaram, a gente tem sempre de tudo, né, mas com certeza nós teremos bastante discussão de Judiciário depois. Certo. Muito bem, Bruna. Por isso que eu sempre digo que é extremamente importante ter um advogado, uma advogada de confiança, que possa tirar suas dúvidas, as empresas precisam de uma assessoria jurídica, porque se nós, operadores do direito, estamos nessa loucura de estudar, todos os dias tem que ficar olhando site, informação, o empregador não tem condições e muito menos o empregado, né, de tomar conhecimento de tudo isso. E aí nós, advogados e advogadas, estamos aqui para isso, né, e vocês precisam buscar essa informação e esse apoio para que os danos lá no futuro sejam poucos ou nenhum. Todo mundo em crise, mas acho que os advogados nem tanto, né, é um período que está todo mundo confuso, talvez vocês estão sendo bastante requisitados. Ah, isso sim, né, isso sim, mas o importante a gente também tem a nossa função social, né, que eu sempre ressalto isso, que a advocacia tem um mônus bastante grande com a sociedade e eu gosto de ressaltar isso porque as pessoas sempre falam, nossa, o advogado é essencial à justiça, somos os únicos profissionais regulamentados pela Constituição, como se isso fosse muito mais do que outras profissões. Se a gente pensa assim, a gente também tem um mônus muito maior de levar informação para as pessoas e a gente precisa cada vez mais difundir a informação porque ela está muito espalhada e nós temos fake news a todo momento. Então, sempre busquem informações com pessoas e com a imprensa, né, e todo mundo que tenha uma credibilidade e uma informação correta, né, tem que cuidar muito isso. Perfeito, muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor, muitas pessoas com dúvidas, muita confusão, muita informação e a gente não sabe para onde olhar, né, importante é sempre como eu disse, ficar bastante ligada nos órgãos oficiais de imprensa, muita, a imprensa é muito criticada hoje em dia, mas existem órgãos e jornais clássicos que não vão mentir, eles podem até, as pessoas podem dizer que eles são tendenciosos, mas mentir de fato acho que é muito complicado. Agora, cuidado com aqueles links que você nunca viu, que é ponto org, ponto, sei lá, umas coisas muito confusas, chequem as informações para não ficarem confusos, pessoal. Obrigada, Bruna, mais uma vez. Eu te agradeço. Está vindo uma perguntinha. Diga. Qual precauções que o empregador deve ter na hora de demitir nesse período? Já respondeu, né? É, não especificamente da demissão, né? A demissão, ela pode ser feita a qualquer momento, como antes, tá? Não tem nenhuma proibição, não tem nenhuma punição com relação a isso, mas, claro, tem que cuidar todas as questões de como foi feito esse período que estava em casa, e isso vai ser uma análise para esse empregador de forma muito específica, por isso que ele vai ter que conversar e contratar um advogado de confiança, alguém que possa dar essa informação de forma correta, que eu nem poderia fazer esse tipo de, dar esse tipo de informação, né? Que é contra o nosso estatuto, mas, com certeza, um advogado de confiança vai ser bastante útil e proveitoso nesse momento. Legal. Um abração, então, para o Rodrigo, que está dizendo parabéns pela live, muito bom, bem esclarecedor sobre esse assunto, obrigado mesmo, Bruna, show gurias, obrigada, boroto. Gente, um abração e até a próxima live que é amanhã às 19 horas. Beijo, Bruna. Tchau. Obrigada. Obrigada.